Alô, fala pessoal, Chique na Vota, onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece agora, 3 horas e 54 minutos, perdão, 3 horas e 50 minutos da tarde deste sábado dia 14 de março de 2020. Falando aqui diretamente do estádio Doutor Francisco Palma Travassos, onde o Comercial Futebol Clube em Ribeirão Preto enfrenta o Marília pelo próximo jogo da Série A3 do Campeonato Paulista de Futebol. Uma vitória é muito importante, ele está classificado em quinto na tabela de classificação do G8 e conseguindo mais uma vitória sobe para a quarta, dependendo dos resultados pode ir até a terceira. Então, fazer a lição de casa é mais do que importante. Daqui a pouco voltaremos com maiores informações na medida do possível. Chique na Vota, até a próxima! Uou!